No mundo eu vivo a penar, mas o evangelho eu tenho que pregar Até o dia em que Cristo voltar, pois a sua igreja ele vem buscar Avante eu vou, se Deus quiser, avante eu vou, avante eu vou, firme na fé Avante eu vou, se Deus quiser, avante eu vou, firme na fé Mesmo quando o inimigo, formar barreira para me cercar Meu Salvador sempre está comigo, pra na hora certa ele me guardar Avante eu vou, se Deus quiser, avante eu vou, se Deus quiser Avante eu vou, avante eu vou, firme na fé Avante eu vou, se Deus quiser, avante eu vou, se Deus quiser Avante eu vou, avante eu vou, firme na fé Se os meus pais não quiserem ir Com tudo isto não vai me atrapalhar Com Jesus Cristo eu irei subir Quando Ele se manifestar Avante eu vou, se Deus quiser Avante eu vou, avante eu vou, firme na fé Avante eu vou, se Deus quiser Avante eu vou, avante eu vou, firme na fé VIVENDO AQUI NESTE MUNDO Sofrendo na solidão Um grande amigo encontrei O qual aceitei no meu coração Este amigo é Cristo Que veio me fazer feliz Viver a sós não consigo Então um pedido a Ele eu fiz Fique comigo, Senhor Fique, Senhor, comigo A vida aqui é tão dura Nas minhas agruras Tu és meu abrigo Ouvindo o meu pedido Jesus comigo ficou Agora não temo o perigo Com este amigo VIVENDO ESTOU Jesus sempre me ampara Na hora da aprovação Por isso contente eu vivo Com este amigo Com este amigo Do meu coração Fique comigo, Senhor Fique, Senhor, comigo A vida aqui é tão dura Nas minhas agruras Nas minhas agruras Tu és meu abrigo Oh, como frágil eu sou No mundo sem teu abrigo No mundo sem teu abrigo Eu quero sentir o seu amor Por isso sempre eu digo Fique, Senhor, que frágil eu sou Fique, Senhor, que frágil eu sou Fique, Senhor, comigo 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 Fique comigo, Senhor Fique, Senhor, comigo Não desanimes, ó alma Confia mais em Jesus As suas lutas se calmam Com a presença da luz Alma desesperada Tenha confiança no teu Senhor Espera com paciência Ele ouvirá o teu clamor Ser forte por tuas lutas Não césseis pois de clamar Deus não dorme, ele escuta Mas tua fé quer provar Alma desesperada Tenha confiança no teu Senhor Espera com paciência Ele ouvirá o teu clamor Espera com paciência Espera pois no Senhor Sua bondade é imensa Sua bondade é imensa Muito grande é o teu amor Alma desesperada Tenha confiança no teu Senhor Espera com paciência Ele ouvirá o teu clamor Quando pela comesta Uma fé, ela me entende O teu clamor A fé, ela me entende Música Significação, cante A fé, ela me entende A fé, ela me entende Quando pela comesta Já piás Por que a fé� Já é o tempo do fim, deve terminar a viagem Quem quiser ir com Jesus tem que deixar a bagagem O inimigo está sabendo que a igreja subirá Por isso está combatendo, tentando nos enganar Precisamos vigiar, precisamos vigiar Na palavra meditar, é dever de todo crente Que aqui não quiser ficar, precisamos vigiar Precisamos vigiar, na palavra meditar O crente que não vigia lá no céu não pode entrar Até na hora do culto, ele procura tentar Fazendo muito, irmão, será cumpra conversar Minissaia e cabeludo, já se vê na mocidade O inimigo faz de tudo pra tirar a santidade Precisamos vigiar, precisamos vigiar Na palavra meditar, é dever de todo crente Que aqui não quiser ficar, precisamos vigiar Precisamos vigiar, precisamos vigiar Na palavra meditar, na palavra meditar O crente que não vigia lá no céu não pode entrar A palavra meditar, é dever de todo crente A palavra hoje chama, para reconciliação Muitos que deixam os cubos pra assistir televisão Os programas lá no céu não pode entrar Os programas lá do mundo, pode apagar nossa luz Mas o crente que vigia, deixa tudo por Jesus Precisamos vigiar, precisamos vigiar Na palavra meditar, na palavra meditar É dever de todo crente Que aqui não quiser ficar, que aqui não quiser ficar Precisamos vigiar, precisamos vigiar Na palavra meditar, na palavra meditar O crente que não vigia lá no céu não pode entrar A palavra meditar, na palavra meditar O crente que não quer ficar, precisamos vigiar A palavra meditar, na palavra meditar A palavra meditar, na palavra meditar As tristezas desta vida e amarguras Que estamos neste mundo a passar Não se pode comparar com as ternuras De quando vier o rei dos reis pra nos buscar Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado o sonho sangue de Jesus Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado o sonho sangue de Jesus Oh meus irmãos que a Jesus estão servindo Não desanimes de levar a sua cruz Naquele dia tu também serás bem-vindo Para gostar eternamente com Jesus Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado o sonho sangue de Jesus Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado o sonho sangue de Jesus Quando as lutas nos cercarem neste mundo Nosso socorro meus irmãos é só Jesus Assim as lutas passarão no céu de luz Que alegria haverá no céu de luz Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado o sonho sangue de Jesus Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado o sonho sangue de Jesus Deste povo que lavado o sonho sangue de Jesus Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado o sonho sangue de Jesus Que alegria haverá no céu de luz A profecia de Joel está cumprindo O poder de Deus já começou a derramar Nos corações daqueles que vão decidindo Deixando o mundo com as coisas de lá Como Israel que abandonava o Egito Sendo guiado por Moisés e por Arão Também se nós abandonarmos o pecado Jesus não deixe de amor e risco o dom Jesus é bom, Jesus é bom Eu estou crendo que Ele vai me dar o dom O dom de língua, de profecia O dom de cura ou de interpretar Estou pedindo, insistindo E brevemente Jesus vai me batizar Todos os crentes que não foram batizados Devem pedir revestimento do poder Pra combater a grande estroça do pecado Que predomina o mundo sem o puro este Pois Jesus Cristo sempre está ao nosso lado Com rico o dom que Ele tem para nos dar Então teremos estes dons maravilhosos Pra fervorosos, pra fervorosos Contra o mundo batalhar Jesus é bom, Jesus é bom Eu estou crendo e Ele vai me dar o dom O dom de língua, de profecia O dom de cura ou de interpretar Estou pedindo, insistindo E brevemente Jesus vai me batizar A bondade de Jesus é tão imensa Que infinita ninguém pode explicar Ele chama a salva e cura as doenças E reanima os que estão a fracassar O pecador que aceitar o Evangelho Vida é eterna e Jesus receberá Jesus batiza com o Espírito Santo E um novo cântico ao Teu servo se lhe dá Jesus é bom, Jesus é bom Eu estou crendo e Ele vai me dar um dom O dom de língua, de profecia O dom de cura ou de interpretar Estou pedindo, insistindo Que brevemente Jesus vai me batizar O dom de língua, de profecia 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 Quando Jesus no ordo entrou Com seus discípulos para orar Nossos pecados todos contemplou Dentro de um carete pra ele a tomar Não rejeitou o plano de Deus Pois veio ao mundo perdido salvar Viu sua carne rasgada com o véu Os anjos do céu queram lhe comportar Oh, que agonia Jesus por mim amaneceu Pra me salvar do pecado A cruz foi travada e ali morreu Lá lhe saiu o mestre Jesus Na mão dos índios homens pecadores Antes Pilato mostrou sua luz Quando lhe entregaram por um malveitor Pilato lhe disse Respondas a mim Se em verdade és o rei do judeu O mestre lhe disse Pra isto eu vim Mas o meu corpo não me receberam Oh, que agonia Jesus por mim amanecer Jesus por mim amanecer Pra me salvar do pecado Na cruz foi travada e ali morreu Quando Jesus por mim amanecer Quando Jesus na cruz exclamou Oh, Pai bondoso consumado está A grande obra que tu me entregou E vim ao mundo realizar Perdoa os homens que a mim rejeitaram E num grande braço o Espírito rendeu Pude terremoto Pude terremoto Pude terremoto Pude escurecer Na hora da morte Pro Filho de Deus Oh, que agonia Jesus por mim amanecer Pra me salvar do pecado Na cruz foi travada e ali Pude terremoto No mesmo dia Tiraram da cruz E sepultaram O meu Salvador E por que o novo Puseram Jesus Pude terremoto Rodaram com a pedra E com um anel No primeiro dia ele ressurgiu e aos discípulos apareceu. Aos quarenta dias, ao céu subiu e em breve virá buscar o povo seu. O que eu confia, Jesus por mim padeceu, pra me salvar do pecado, na cruz foi clavado e ali morreu. Aos sinais do fim já chegou, breve tudo vai ter. Meus irmãos, fica aí preparado, o tempo é chegado, de Cristo voltado. Triste horas minha despeio, para o crente que se deseou. Ficará aqui em tormento, sem contentamento com o tentador. Brevemente Jesus vai descer, sobre as nuvens para nos buscar. Todos salvos tu virá cantando, a Cristo louvando, ó que gozos tem paz. Triste horas minha despeio, para o crente que se deseou. Ficará aqui em tormento, sem contentamento com o tentador. Se tu queres subir com Jesus, com a igreja vem se consertar. Lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra pecado, vai ao desviado. Lá não tem lugar. Triste horas minha despeio, para o crente que se deseou. Ficará aqui em tormento, sem contentamento com o tentador. Triste horas minha despeio, para o crente que se deseou. Em cumprimento as palavras dos profetas, nasceu no mundo Jesus Cristo, o Messias. Naquela noite em que Belém estava em festa, cantou os anjos lá no céu com alegria. Mas os judeus rejeitaram a salvação, porque estavam com os corações vazios. Pelo motivo de Jesus ter rejeitado, abriu-se a porta da graça ao gentil. Quando me lembro de como nasceu Jesus, tão pobrezinho em uma rica nação. Mais um menino nasceu para ser a luz do pecador que quiser ter salvação. Por isso que eu lhe dedico o meu louvor, em gratidão pelo céu tão grande amor. Direi ao mundo que Jesus Cristo é bom, ele salvou a mim pobre pecador. No combate contra o mundo pecador, com muita luta estou vencendo cada dia. Não é um servo maior que o seu Senhor, disse Jesus para aqueles que o seguiam. Mas muito em breve esta luta afim dará. Irei com Cristo que nasceu para me salvar. Eternamente cantarei em sua glória, esta vitória Jesus Cristo me dará. Eternamente cantarei em sua glória, esta vitória Jesus Cristo me dará. Na minha mocidade Jesus me salvou. Com seu amor eterno, meus pecados perdoou. Ó que gozo, o incomparável, encontrei no Salvador. Quando no meio das trevas, sua luz em mim raiou. Sua luz maravilhosa, em minha alma penetrou. E no lugar da tristeza, a alegria colocou. Ó que gozo, o incomparável, encontrei no Salvador. Quando no meio das trevas, sua luz em mim raiou. Com o Espírito Santo, Jesus me batizou. Com o Espírito Santo, Jesus me batizou. Ó que gozo, o incomparável, encontrei no Salvador. Quando no meio das trevas, sua luz em mim raiou. Com o Espírito Santo, Jesus me batizou. 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 Com o Espírito Santo, Jesus me batizou.